Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, Pizza, Bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Estamos aqui no Camping dos Pinheirais, um dos principais atrativos aqui do bairro Pinvest e também um dos mais tradicionais campings da cidade. Eu vou conversar com a Alice. Alice, o que o Camping dos Pinheirais oferece para os turistas e as pessoas que vêm aqui? Olha, além da nossa lagoa aqui, que é um espetáculo que eu considero a melhor área de praia, a gente aqui no Camping tem algumas cabanas de aluguel, a gente tem o restaurante com o mini mercado, temos uma estrutura bem boa no Camping, tem churrasqueiras cobertas, a gente tem tanques, pias, banheiros, sempre com uma faxineira diretamente para limpar somente os banheiros e toda a estrutura de Camping mesmo, como qualquer outro Camping. A área de Camping suporta mais ou menos quantas barracas? Ou quantas pessoas podem vir para cá? Olha, umas 500 barracas suportam, além de trailer e motorhome. Qual é a área total do Camping, aproximadamente? 7 hectares. E toda essa estrutura faz parte da história de TAPS, inclusive, vive esse aqui, um dos prédios mais históricos da cidade, né? Ah, sim, eu tenho certeza, sim, que se as pessoas viessem para cá apenas para fazer uma visita, passar o dia, só essa casa aqui é de 1824, segundo as pessoas, eu já pesquisei e as pessoas me informaram. Temos nove figueiras aqui dentro, figueiras centenárias, tem figueiras com mais de 300 anos, ali já foi senzala, já foi mercado de troca, essa área aqui, esse local, tem bastante história para contar. E as pessoas que vêm para cá não precisam vir só para acampar, podem vir para passar o dia, para aproveitar aqui a cantina, o que oferece a cantina? A cantina nós temos restaurante, eu tenho a minha parcelaria, que já tem 17 anos, é um parcel caseiro que a gente faz há muito tempo, ele é bem cogitado, as pessoas procuram bastante, e a gente serve ela à minuta, temos petiscos, temos cervejas, e à noite petiscos e lanches. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur, transporte escolar, fretes e viagens. Entre em contato, 9992-1257.